Esforço e oração Emmanuel E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Mateus capítulo 14, versículo 23 De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que iluminavam o coração. Mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminando o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, Comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, Nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E, pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. Criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, Acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, Estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse momento, Localizado em teus sentimentos mais nobres. A fim de orares à parte, Recordando o Senhor.